Aqui eu jogo frequentemente um Ai Vai se pudeu, isso não existe Caiu do Ninho A gente é avançado com ele Boa Ficou tirando Abate o Zinho Abate o Zinho Abate o Zinho Tá pedra, pedra, pedra Boa Boa Recarregando Tô na sua cola Sem carga Tem meio, tem meio Tem meio Isso ai Nossa mãe Cuidado com o V não O cara vai brilhar Nossa porra que brilhar Tem bala Boa Boa segui Meio 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 By Meio 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 Toma caecinho Já está ruim Calma-te 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 Gostei Desapareça Já está ruim Hahahaha Mais uma bomba Mais uma bomba Mais uma bomba TCT, não é comer Tem arma ainda Vamos seguir Spike no chão Estou longe Último jogador vivo Spike no chão Terminius Perfeito Eu nunca consegui ganhar Porra... Também que você sabe Vamo 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 Que delicia Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Um Cozinha 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 Boa Nossa Signore Allen Iiii Ai não Vai 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 Ele Acabou To Acabou Eles Encontramos Dica Tem Ta Tá cravado o drone aí Você chegou a pegar eles Não tem saída Não tem saída Não tem saída Rato 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 Nesta um inimigo Esta porta Meu deus Vou te encontrar Entrou Entrou Marquei três Fedra, Fedra, Fedra Tchauzinho Tirado de festa é um inimigo Três não é tão salvo dia Facinho Na costa, na costa Não tem mais Nesta é um inimigo Quero, 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 quero Quero, quero, quero Quero, quero, quero Fique Fique Eu te dou cura Uma gala No ar É al Ganhei de novo Boa Boa Aqui Que bom morreu deitando pra caralho, ele deu oitenta nossa, isso aqui é importante oitenta, link A, ou britinho cada um inimigo oxi oasão caralho, esse é muito bom porra vai tem ult, mudança feiti oitenta vou bangar ai, vou bangar ai bora juntar bora juntar ai ai meu deus a ult saiu cara ta uma arma podre uma fade tem ult fade da sig ai eu acho que tava flip mano eu sorri ai ta mandando uns cheiros eu ct outro ct outro ct tem bang vai curar vai curar essa é um inimigo menacei menacei oi sei aladin 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 finix aladin spike no chão a essa é um inimigo ta se achando porra